Como fazer o teu código parecer estúpido? Oi! Bem-vindo de volta ao meu canal. Meu nome é Lucas Montano, esse canal se chama Lucas Montano. E hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês podem escrever um código um pouco mais bonito, tá bom? Que é muito importante. E tu sabe que eu ouvi dizer que ter um código bonito de ser lido, fácil de ser compreendido, né? A gente fala muito de um código ser legível. Eu ouvi dizer que isso é uma das medidas mais importantes pra qualidade do teu código. Uma das coisas que eu mais faço ao decorrer da minha carreira é usar o Google. E como vocês sabem, os meus vídeos não são tocados com roteiro. Eu faço tudo da minha cabeça mesmo, eu compartilho as minhas experiências. Então, eu vou buscar no Google, tá? Enquanto eu faço o vídeo sobre alguns padrões que eu não sei de cor, porque tu não precisa saber tudo de cor. Então, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês o que define um código ser legível no contexto do desenvolvimento de software. padrões de formatação do código pra que ele fique estruturado, tá? Como assim, command not found? Então, vem aqui no Google e bota assim, ó. Standards, Identation, Formatation, JavaScript. Tu não precisa escrever um inglês perfeito porque o Google tem autocomplete. Opa, o primeiro link é da onde? Standard.js.com. Vamos ver o que se trata. Se trata aqui, então, do CodeStyle, Standard CodeStyle pro JavaScript. Então, se tu trabalha com JavaScript, o primeiro ponto, o primeiro aspecto de ter um código legível vai ser tu seguir o que tá aqui nesse link. Basicamente é isso. Pronto. Vou dar uns exemplos aqui pra vocês. O que são esses padrões? Vamos ver alguns deles aqui. Primeira regra aqui que eles colocaram como isso. Claro, isso aqui é só um sumário, né? Só alguns dos tópicos. É usar dois espaços pra identação. Então, é claro que tu não vai fazer assim, dois espaços clicando duas vezes na tecla espaço. Tu vai configurar na tua IDE pra que quando tu aperte o tab, a tua IDE coloque os dois espaços pra ti. Using codes for string. O que significaria isso? É usar aspas simples, né? Então, sempre que quando tu vai usar uma string, tu usa aspas simples. Tu não usa aspas duplas e nem essa daqui de crase, que eu não sei como é que se chama. Tem muita gente que ao invés de fazer isso aqui, no JavaScript, faz assim, texto mais... Aí a variável aqui. Não precisa. Vocês viram? Vocês podem usar a crase pra isso. Então, quando for um texto simples, usa a aspas simples. Então, é isso. Aqui tem vários formatos, tá? E vocês, claro, vocês não precisam também saber decorar todos esses formatos. No início, vocês simplesmente têm que saber que esses formatos existem. E provavelmente aqui deve ter um link pro GitHub. Então, vocês vão abrir, por exemplo, o link do GitHub que deve estar aqui. E aí vocês vão instalar alguma dependência, tá? Que vai rodar automaticamente o code style pra vocês. Que vai verificar... Aqui, ó. Vocês rodam um npx standard www.fix. Olha só que é automágico. Alguém escreveu um código que vai corrigir o teu código feio. Então, você só roda esse comando. npx standard ifin ifin fixe. E ele vai corrigir o teu código. O que interessa é você saber que existe um padrão, você saber instalar esse tipo de ferramentas que vão ajudar vocês a se manter no caminho do padrão. A gente fala várias vezes aqui também na importância de usar um linter. Então, se você ainda não sabe o que é linter, coloca no Google aí, linter. E aí vai aparecer aqui o eslint, jslint, tá? E aí você vai lá e verifica. Na tua outra linguagem, ah, Lucas, eu não gosto de JavaScript, tá? Eu não quero resolver todos os meus problemas com uma única linguagem. Eu uso o Python. Aí você vai lá no Python e procura também qual que é o linter pro Python. O segundo aspecto que vai fazer o teu código ser elegível é como que você faz a nomeação de variáveis e funções. Quanto dar nome a algo, esse nome tem que ser significativo ao ponto de que só ao ler a variável você entende o contexto e você entende o que ela está armazenando. E não é porque a gente chama de código que a gente tem que literalmente escrever linhas que devem ser decifradas por alguém. Então, vamos dar uma olhada aqui se a gente acha algum artigo interessante sobre como escrever esse código bonito. Então, aqui o que não fazer ao nomear uma variável é ser arbitrário e indescritivo. Então, aqui ele dá um exemplo de uma boa função. O que seria uma boa função aqui? É uma constante, está recebendo essa função que faz a aproximação da metade da área de um círculo. Ele passa o radius, aqui o raio, e aqui ele faz o pi versus raio ao quadrado. Então, esse aqui é um código bem elegível porque você sabe que você está recebendo um radius aqui, você sabe que você está usando o pi, etc. O que seria um código, então, não legível nesse caso? Ele dá um exemplo aqui. Seria escrever aquele mesmo trecho de código em uma única linha. Agora vocês usaram uma linha ao invés de usar três, quatro linhas. Então, aqui, obviamente, ele está usando uma função que não é tão conhecida como o mathRound. Ele está usando o toFixed, e ele também está usando o pi aqui como numeral ao invés de usar o pi como constante. Ok, Lucas, mas eu não tenho essa biblioteca math na minha linguagem de programação, o que eu acho bem difícil não existir na tua linguagem de programação. Mas digamos que tu não tenha, porque tu não está usando o pi, tu quer usar um outro número aqui. Tudo bem, tu declara uma constante no teu sistema, na tua classe, no teu arquivo, whatever. Tu declara uma constante e tu usa a constante. A constante, por si, diz o que se trata aquele número aleatório, que não é bem aleatório, né? Esse aqui, no caso, é o pi. E tu sabe que aquele código ali escrito em uma linha, ele foi facilmente entendido por mim, porque, afinal, eu sou um programador com mais de uma década de experiência, eu falo binário com as máquinas. E bem dizer, não existe nenhum código que eu não consiga decifrar usando o poder de processamento do meu cérebro. Se tu teve dificuldade ao entender aquela linha de código, não tem problema. Uma das coisas que eu queria falar agora para vocês é que a complexidade ao entender um código, ela está ligada ao quão familiar tu está com aquela linguagem de programação, ao quão familiar tu está com aquelas expressões. Se tu já fez aquela expressão, aquele arredondamento diário de um círculo alguma vez na tua carreira, se tu já fez, provavelmente tu vai olhar e mesmo que as variáveis não signifiquem algo para ti, provavelmente lá no fundo, o teu cérebro vai associar o que se trata aquilo lá, né? Então, tu já sabe o pi de core. Então, tu sabe que o pi, quando ele é multiplicado por radius, aí tu vê uma variável chamada r e aí tu começa a fazer, a ligar os pontos, o teu cérebro se liga. Opa, aqui mais ou menos eu sei do que se trata. Então, o quão familiar tu está com algo, com algum problema, com alguma linguagem de programação, vai determinar também o quão rápido tu consegue entender um código. E é muito comum no início da nossa carreira a gente utilizar comentários acima de linhas de código para explicar o que a gente está fazendo. O terceiro ponto que eu gostaria de falar nesse vídeo é que comentário só deve ser utilizado quando ele traz um significado, quando ele passa um conhecimento. Ele não deve ser utilizado para que tu explique o que a tua linha de código está fazendo. Embora, como eu falei no início da programação, como cada linha de código é complicada de ser entendida, porque tu não tem familiaridade, tu vai acabar comentando todo o teu código. Conforme tu for evoluindo na tua carreira, conforme tu for ganhando experiência, tu vai começar a utilizar menos comentário e tu vai começar a escrever o teu código com mais significado. O teu próprio código vai ser a documentação do teu projeto. E aqui eu achei um outro artigo bem legal que é do Egon Elbrey e que ele fala o seguinte, psicologia do código legível. Qual é a psicologia por trás de um código legível? E ele aborda aqui justamente o ponto que eu queria falar para vocês, que é dos comentários. Aqui ele dá um exemplo de um código de iniciante, que é um código aqui que tu simplesmente comenta o que a linha está fazendo. Então, aqui tem o for, enquanto a variável i for começar em 0 e for menor que 100, tu inteira o i. E aí o comentário acima está justamente falando, faça a variável i ir de 0 até 99. É claro que para alguém que está iniciando e não está familiarizado com o for, tu vai precisar comentar o que tu deve ser feito, fazer uma interação de 0 a 99, porque tu quer fazer justamente 100 interações. Alguém que está iniciando vai olhar isso aqui, ah, mas por que aqui tem 0 e aqui tem 100? E na verdade ele vai de 0 a 99. Aí demora um pouco para entender, entendeu? Que é enquanto o i for menor do que o 100. Como o autor desse artigo aqui falou, esses exemplos aqui, eles são de iniciantes, comentários de alguém que está iniciando na programação. Mas tu vê muito programador pleno colocando comentário, um pouco mais elaborado que esses aqui, que também seriam desnecessários. Prestem bem atenção, comentário tem que entregar conhecimento ao código, tem que explicar o código de alguma forma que não seria possível tu explicar pelo próprio código. O que ficou meio confuso, o que isso quer dizer? Quer dizer que muitas vezes tu tem que optar por uma solução A ou B, digamos que tu queira resolver um problema e tu vai escrever o teu código para solucionar aquele problema. E tu tinha duas maneiras de escrever aquele código. Se uma das maneiras não era melhor, mas não é possível por alguma questão, e de tu estar trabalhando com um projeto antigo, que tu tem alguma dependência externa, e que por isso tu não conseguiu implementar da forma que deveria ser implementado, mas tu achou um workaround, mas tu achou uma maneira de driblar isso, e é algo que está além do teu controle, é algo que não depende de ti. Então, se tu está tentando resolver um problema e tu tem duas soluções, uma que seria a que tu deveria utilizar, mas tu não pode por algum conflito de biblioteca terceira, por alguma coisa que agora tu não pode resolver, tu teve que optar pela segunda solução, aí tudo bem, explicando por que tu optou pela segunda opção, colocando talvez um to-do, tu pode no comentário colocar to-do, fazer upgrade dessa versão, desse framework, para que a gente possa fazer isso aqui da melhor forma. Eu não sei, mas esse tipo de comentário é que é interessante, que agrega conhecimento do porquê que tu escreveu aquele código. Tá bom? E se vocês já fazem tudo o que eu falei nesse vídeo, se esses três pontos que eu citei já são óbvios para vocês, dá uma conferida nos dois artigos que eu coloquei aqui na descrição, que eu tenho certeza que tu não vai se arrepender e que tu vai aprender algo. Por exemplo, lá nesse artigo tem algo chamado Scope of a Name, que eu acho muito importante. Eu estou falando aqui para vocês que é importante vocês darem um nome significativo às variáveis de vocês, às funções de vocês, mas nem sempre isso é o melhor caminho. Ah, Lucas, mas tu falou que não é para usar nomes de variável como I, R, C. Sim, eu falei isso e na grande maioria das vezes isso vai ser verdade. Mas quando tu trabalha com algo como um for, algo que muitos programadores já tem familiaridade, algo que já é um padrão, tudo bem tu usar I. Nesse caso aqui, o for por si só, na maneira que ele é escrita, que ele foi montado, já é significativo. Então, ele vai botar for I igual a zero para N. Então, obviamente, se tu tem um pouco mais de experiência na programação, tu vai saber que o I vai de zero até N. Tu não precisa dar um nome mais significativo para o I ou um nome mais significativo para o N, porque tu já sabe que N pode ser o tamanho de um array, pode ser o tamanho de uma string, whatever. E é claro que conforme tu for pegando então a familiaridade com o desenvolvimento de software, tu vai começar a entender um pouco mais o contexto de uma expressão, o escopo de uma função e aí tu vai começar a ler o código em blocos e vai ficar cada vez menos necessário vocês comentarem o código de vocês. Esses são os três pontos que eu acho que são fundamentais para todo mundo que está começando na programação. Então, se vocês acharam essas dicas boas, se vocês acreditam que alguém possa se beneficiar com isso, compartilha esse vídeo, manda para o teu colega, manda para o teu amigo que está começando na programação ou que quer começar na programação. E se vocês querem acompanhar Game Live, Code Live e Talk Live, me segue lá no Twitch. Então, agora a gente tem uma conta no Twitch e a gente entra ao vivo lá todos os dias, até mesmo agora, depois desse vídeo, eu vou estar disponível lá no Twitch fazendo uma live, conversando sobre esse assunto de escrever um código bonito. Então, se você quer continuar esse bate-papo, entra ali na minha Twitch, o link está aqui na descrição também, dá um follow lá, clica no coraçãozinho e vamos fazer mais lives lá pela Twitch. Na Twitch são lives bem chill, são lives bem descontraídas, eu fico escutando uma música, trocando uma ideia com vocês, é um ritmo um pouco diferente aqui do YouTube, mas eu acho que vocês vão gostar. Um forte abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí